Olá, vamos falar de investimentos, então vamos trazer para vocês mais uma empresa para que possamos conhecer da sua história, da sua trajetória e principalmente da sua situação econômica e financeira. E essa empresa já foi retratada no ano de 2021 aqui no canal e agora até atendendo a solicitação aqui dos nossos inscritos, estamos trazendo de volta, atualizando as informações da Tecnisa SA, mais uma empresa aí do setor da construção civil. E quem nos sugeriu essa empresa foi o Vivendo Avançado, Vivendo Avançado, que mandou uma mensagem lá, a quem eu agradeço imensamente, é um prazer poder lhe atender. Mas caso vocês também queiram outras empresas, é fácil, basta entrar aqui, canal Silas Negrafe e manda lá sua sugestão e aproveita, faça sua inscrição, dá o like e venha junto conosco nesse processo de construção e repartição de conhecimentos. Até porque quando a gente trata aqui de investimentos, em primeiro lugar, investimento é algo de longo prazo, nós temos que pensar sempre em investimento como longo prazo. E comprar ações é entrar de sócio dentro de uma empresa, é fazer parte do PL, do patrimônio líquido de uma empresa. Então nós temos que conhecer que empresa é essa, quem está por trás dessa empresa, de onde ela vem, para onde ela vai, mas principalmente saber como que ela está econômica e financeiramente. E o canal Silas Negrafe se propõe justamente a isso, a trazer toda a história da empresa, mostrar para vocês o que que é essa empresa, da onde que ela vem, mas mostrar como que ela está nesse presente momento aqui, né? E aí com isso você, na hora de escolher se vale a pena, se não vale a pena, você vai tomar a sua decisão com base em conhecimento, com base em informações para tomar essa decisão de forma consciente, tomar essa decisão com segurança daquilo que você está fazendo. É isso que nós nos propomos a fazer aqui junto com os nossos inscritos. Mas vamos falar então da Tecnisa, toda essa história, como que tudo isso começou. Começa lá no ano de 1977, quando nós temos lá um engenheiro recém-formado, o Meyer Josef Nigri. O Meyer Josef Nigri, ele veio lá de uma origem muito simples, lá em São Paulo, e com muito custo ali, fez o curso de engenharia civil. E todo esse curso de engenharia civil ele fez na USP também, né? E aí, com toda aquela dificuldade, estudante ali com pouco dinheiro, a família com pouco dinheiro, e foi lutando. Até que chega praticamente no quinto ano do curso de engenharia civil, ele já monta uma empresa Tecnisa ali, já preparando ali algo para o seu futuro. Mas antes de trabalhar na Tecnisa, foi trabalhar como estagiário em outras construtoras, foi trabalhar também, acabou sendo engenheiro de outras construtoras, enfim. Acabou pegando o gosto pela construção civil, né? De uma forma geral. Aí até que na sequência, ele resolve seguir o seu próprio caminho trabalhando, né? Montando a Tecnisa. A Tecnisa que já havia sido criado anteriormente, mas aí sim ele colocou em prática a Tecnisa. E começa ali com o seu primeiro terreno, faz a sua primeira edificação, vende essa edificação e aí na sequência ele começa a girar, né? Naturalmente que esse começo ali, ele é passo a passo, né? Até porque praticamente sem dinheiro, sem capital, então você tem que ir lá passo a passo construindo. Tanto é que a década de 80 foi uma década, que na década inteira foram 17 empreendimentos que a Tecnisa lançou. Já a partir dos anos 90, aí a Tecnisa, ela começa a se expandir. E aí passa a oferecer já, criando diferenciais em relação às demais construtoras, apartamentos, né? Imóveis com um espaço maior. Porque viu que havia uma demanda por apartamentos, onde o espaço interno do apartamento fosse maior do que os espaços externos. Então, tentou já criar ali alguma inovação. E ao longo de toda a trajetória da Tecnisa, sempre procurando a inovação. Como, por exemplo, a parte de playground e tudo, a parte de lazer dos prédios, ser lá na cobertura e não mais no térreo, né? A área comum dos apartamentos ser totalmente decorada e equipada. Então, foram inovações que a Tecnisa veio aplicando desde sempre lá, desde praticamente na década de 90, que foi ampliando todas essas inovações. Chegando já no ano de 2000, passa a oferecer também a fazer vendas de seus apartamentos pela internet, que era embrionária na época ali. Chegando no ano de 2007, até por uma influência do L. Horn, da Cirela, ele acaba também fazendo o IPO da Tecnisa. E aí, quando entra todo aquele dinheiro do IPO, aí começa todo um processo de expansão. E aí a Tecnisa começa a ir para outros estados. Vai lá para o Amazonas, começa a desenvolver empreendimentos em Manaus. Depois daí vai para Fortaleza, vai para Brasília, vai para Salvador, vai para Curitiba. Enfim, começa a se espalhar por todo o Brasil. Daí, na sequência, durante os anos 2012, 2013, a construção civil aí dá uma queda. Nós tivemos toda uma recessão aqui no Brasil. Aí a construção civil apresenta uma queda. E a Tecnisa, ela vem aí no seu passo a passo e tentando se manter dentro de um setor aí que demanda muito renda, juros estáveis ali para que as pessoas possam comprar os seus imóveis. Então, é um setor que passa por muitas oscilações. Mas, para que a gente possa saber como está a situação da Tecnisa hoje, trouxe para vocês aqui os balanços de 2019, 2020, 2021. E também o balanço mais recente, agora do dia 30 de junho de 2022. Para que a gente possa parar através dos números, sabemos como está o desempenho da Tecnisa. Então, vamos aos números. Então, aqui estamos com as demonstrações contábeis da Tecnisa S.A., que, como eu falei para vocês, trouxe aqui 2019, 2020, 2021. E também o primeiro semestre agora do ano de 2022. E vamos ver, através dos números, o que é a Tecnisa. Começando pelo ano de 2019, nós temos aqui esse total do ativo. Isso aqui é tudo aquilo que está dentro do patrimônio da empresa. 1 bilhão e 718 milhões de reais. Todos os bens e direitos que a empresa possui, 1 bilhão e 718 milhões de reais. Desse valor aqui, olhando aqui para o balanço, começando aqui pelo ativo não circulante, vamos ver aqui os valores mais significativos. Nesse realizável longo prazo aqui, estão os imóveis destinados à venda, já para o longo prazo. Bem como também as contas a receber, também de longo prazo, de imóveis já vendidos. E nessa parte aqui de investimento, 626 milhões, são as participações que a Tecnisa tem em diversos empreendimentos imobiliários, que ainda estão sendo realizados 626 milhões de reais. Muitos deles até em parcerias com outras empresas. Nessa parte de cima, é o capital de giro, o ativo circulante, que totalizava em 2019, 731 milhões de reais. Desse valor aqui, 325 milhões de reais era dinheiro, todo o dinheiro que a empresa tem em caixa, banco, aplicação financeira. Fechou 2019 com 80 milhões em contas a receber e com estoques de 281 milhões de imóveis destinados à venda. Para 2020, a empresa aumenta aqui um pouquinho o seu tamanho, vai para 1 bilhão e 743 milhões, apesar de uma pequena queda aqui no capital de giro, no ativo circulante, que fecha em 704 milhões. O que acontece em 2020? Diminui o volume de dinheiro em caixa, cai para 243 milhões. Também uma diminuição no contas a receber, 47 milhões. Porém, tudo isso aqui é compensado com aumento nos estoques dos imóveis destinados à venda, que fecharam em 376 milhões de reais. Já para 2021, a empresa apresenta um recuo, fechando em 1 bilhão e 556 milhões de ativos. Então, a empresa fica menor do que ela era em 2020, porém o capital de giro aqui aumenta, ele vai para 767 milhões de reais. Notamos aqui, mesmo com esse aumento aqui de capital de giro, a empresa continua reduzindo seu volume de dinheiro em caixa, fecha agora com 175 milhões. Também diminui o seu contas a receber e aumenta os seus estoques. Então, agora ela fecha com 520 milhões de reais em estoque de imóveis para a venda. Já em junho de 2022, seis meses depois, ela praticamente estava aqui com 1 bilhão e 538 milhões de ativo, 783 milhões de capital de giro, de ativo circulante. E o caixa, mais uma queda, fechando agora em 159 milhões de reais. Aumenta um pouquinho o contas a receber para 58 milhões e uma certa estabilidade aqui no estoque, que fecha em 528 milhões de reais. O que nós observamos aqui? Aqui a empresa escala de 1,700, 1,700, ela diminui para 1,500 e permanece estável agora em 1,500. O capital de giro praticamente tem uma estabilidade aqui de 700 milhões, 700, 760, 780 milhões. Porém, com uma queda de dinheiro, o volume de dinheiro em caixa de 325, 243, 175, 159. Consequentemente, um aumento aqui no estoque. Então, a empresa mais estocada, com menos dinheiro, porém, ela está mais estocada. Olhando agora a parte do endividamento, que é representado pelo passivo circulante, dívidas de curto prazo, passivo não circulante, dívidas de longo prazo, e o total do endividamento, que em 2019, fechou em 771 milhões de reais. O que equivalia a praticamente 45% de tudo que a empresa possuía. Então, no 1,718 bilhão de ativo, ela devia 771, o que equivalia a 45%. Já no ano de 2019, a dívida aumenta, vai para 952 milhões, com 54,6% o peso da dívida. Detalhe que grande parte da dívida aqui, no longo prazo. Já em 2021, a dívida, apesar de uma queda aqui, que ela cai para 895 milhões, porém, o peso dela fica um pouquinho maior, 57,5%. E fechando agora a junho de 2022, a dívida recua em também valores nominais, aqui para 875 milhões, e o peso dela também um pouquinho menor, 56,9%. Então, o endividamento, cara, de 45, 54, 57, 57, praticamente aqui, também mantendo uma certa estabilidade no endividamento, pelo menos desde 2020 para cá. O que chama a atenção da Tecnisa é que, quando nós olhamos o patrimônio líquido, ela vem aqui com prejuízos acumulados de exercícios anteriores, 888 milhões, 1,52 bilhão, 1,238 bilhão, 1,254 bilhão. Então, ela vem carregando aqui uma série de prejuízos acumulados. E, naturalmente, que esses prejuízos acumulados vêm de resultados que a empresa gerou no período anterior e vem gerando no período atual. Então, vamos ver, no período atual, como que está a geração de resultados da Tecnisa. O faturamento, em 2019, fechou em 365 milhões de reais. Em 2020, com o ano da pandemia, aí o faturamento despenca aqui para 180 milhões de reais. Em 2021, o faturamento cai mais um pouco, cai para 146 milhões de reais. E agora, em junho de 2022, já acumula 88 milhões de faturamento, o que nos projeta aqui um faturamento de pelo menos 170 milhões de reais, mostrando aqui que a empresa está tentando voltar a apresentar um crescimento no seu faturamento. Então, aqui nessa linha de cima, vemos o quanto que a empresa vem faturando. Mais importante do que o faturamento é essa linha de baixa aqui, o lucro líquido, que no caso deles não é lucro, está entre parênteses aqui, é o prejuízo. 262 milhões de prejuízo em 2019, para o ano de 2020, 166 milhões de prejuízo. Em 2021, 185 milhões de prejuízo. E agora, em seis meses do ano, apresenta o prejuízo de 16 milhões de reais, que também projeta aqui um prejuízo de pelo menos uns 32, 33 milhões para o ano de 2022. Então, o grande problema da empresa está nisso aqui. Em primeiro lugar, uma queda do faturamento, que vem tentando reverter uma geração constante de prejuízos, que agora vem tentando reduzir esses prejuízos. E para que possamos ver de onde que surgem esses prejuízos, basta olhar aqui dentro da DRE, olhar mais atentamente a DRE. Nós vamos observar aqui que o custo de um imóvel vendido, ele representa 91,4% do seu valor de venda em 2019. 108%, então quer dizer, você gasta 108% para vender algo por 100%. Então, o custo do imóvel bem maior. Já em 2021, uma redução de custo para 94,4% e agora 92,1%. Então, observa-se aqui, a empresa vem tentando aqui reduzir o custo daquilo que ela vende. O seu volume de despesa operacional, que era de 66% do que ela vendia, 70%, 93%, agora esse ano aqui ele vem apenas com 10% também. E aí, o outro problema da empresa é isso aqui, resultados financeiros. 44 milhões de despesas financeiras superiores às receitas financeiras. Então, 18 milhões, 53 milhões, 12 milhões. Então, o problema da empresa também é o seu volume aqui de despesas financeiras e principalmente aqui, ela tem que ter uma redução no custo daquilo que ela produz, bem como também uma redução nas suas despesas para voltar a ter resultados positivos. Mas, enfim, está aqui os resultados apresentados pela empresa nesse período analisado. Aproveito e trago para vocês nesses quadros aqui, os demais indicadores aqui relacionados à situação financeira. A liquidez geral, como que está a capacidade de pagamento das dívidas da Tecnisa. Ele sai com índice de 1,38 lá em 2019, cai para 1,19, cai para 1,05 e agora em junho sobe para 1,10. Isso quer dizer o quê? Para cada 1,00 de dívida que ela terá que pagar no curto, médio e longo prazo, ela dispõe de 1,10. Paga e sobra um pouquinho. Então, ali não tem problema financeiro em relação às suas dívidas. Já a liquidez corrente mede apenas o curto prazo. No dia a dia da empresa, como é que está? 2,08 é o índice lá de 2019, 2,35, 3,14 em 2021 e 3,31 agora em junho de 2022. Para cada 1,00 de dívida que ela terá que pagar no curto prazo, ali no dia a dia, ela dispõe de 3,31 reais. Então, isso mostra que a empresa não tem problema financeiro. A empresa financeiramente está tranquila. Ela tem recurso para fazer frente a todos os seus endividamentos de curto e de longo prazo. Nesse outro quadro aqui, apresento para vocês também o tamanho e o comportamento da dívida. A dívida que sai com 44,9% lá em 2019, sobe para 54,6% em 2020, 57,5% em 2021 e agora fecha com praticamente 57% em junho de 2022. Então, observamos que o endividamento também, ele vem mantendo uma estabilidade e também não é preocupante. Então, nessa parte aqui, a situação da empresa está tranquila. O problema da empresa está nesse outro quadro que eu vou apresentar para vocês, que são os índices de rentabilidade. A margem líquida, o que sobra daquilo que ela vende, fecha negativo em 71,7% lá em 2019, fecha com 92% negativo em 2020, 126% negativo em 2021 e agora até junho de 2022 fecha negativo em 18,7%. Então, aqui mostra o quê? Que de tudo aquilo que ela fatura, o quanto ela perde. E agora, em junho de 2022, vem perdendo 18%. Já a rentabilidade do ativo, ele mede o quê? Qual é o ganho que a empresa tem em relação ao investimento feito? Que, naturalmente, em virtude dos prejuízos acumulados, todos eles são negativos. 15,3% em 2019, 9,6% em 2020 e 11,9% em 2021. Ao investir na empresa, ao investir nos ativos da empresa, ela gera uma perda de 11,9%. E a rentabilidade do PL também, que seria o ganho dos acionistas, mas como a empresa vem apresentando prejuízo, é o que o acionista está perdendo por ter as ações da Tecnisa. 27,7% é o que ele perdeu em 2019, 21,1% que foi perdido em 2020 e 28,1% que foi perdido agora em 2021. Então, os acionistas aqui, uma sequência de perdas, até em função do quê? Nos prejuízos que a empresa vem apresentando. Trago também para vocês, nesse outro quadro aqui, os demais indicadores relacionados às ações. Quanto que vale uma ação da Tecnisa? R$ 7,79, com base no seu patrimônio. Porém, para você comprar uma ação da Tecnisa hoje, você vai pagar R$ 2,91. Então, observem que o valor de uma ação da Tecnisa hoje está bem abaixo do seu valor patrimonial. O que nos dá um PVP, preço por valor patrimonial, de 0,37. Quer dizer, as ações da Tecnisa são vendidas com deságio de 63%. Então, as ações delas estão 63% mais baratas do que, efetivamente, elas valem. O lucro por ação está ali negativo, R$ 1,64, com base nos últimos 12 meses. E a rentabilidade da ação está ali também negativa, 56,36%. Naturalmente que você pode estranhar que esse índice aqui é bem maior do que aquela rentabilidade negativa do PL que mostramos há pouco. Mas acontece que a rentabilidade da ação medida aqui, ela é baseada no valor de mercado, que é bem menor, R$ 2,91. Ao passo que a rentabilidade do PL é medida com base no valor patrimonial. Então, a razão pela qual a rentabilidade da ação, 56,36% negativo, é bem maior que a rentabilidade do PL. Dividendos por ação não tem registro, porque a empresa vem apresentando prejuízos. A relação PIL também deixa ali sem registrar. Por quê? O que é uma relação PIL? O PIL é o tempo que o acionista terá para ter o retorno dos seus investimentos através dos lucros gerados. Como a empresa não gera lucro, não tem como se medir tempo de retorno. E o free float da Tecnisa está na faixa de 50,32%. Quer dizer, metade das ações da Tecnisa estão girando aí no mercado, estão disponíveis dentro do mercado. Aproveito e trago para vocês também esse quadro aqui, onde trazemos aqui um gráfico mostrando o comportamento das ações da Tecnisa nos últimos cinco anos, desde 2017. Lá em 2017, uma ação da Tecnisa, olha só, estava valendo R$ 26,60. Caminhando ali já durante 2017 e 2018, a ação veio ladeira abaixo, até bater em R$ 9,00. Começando ali já em 2019, ela volta a subir, passa a trabalhar no patamar de R$ 13,00. E aí em 2020 ela começa a subir. E quando ela sobe, ela chega a bater ali em praticamente R$ 21,00. Mas aí nós temos o quê? A pandemia que derruba o valor das ações. Ali naquela queda que você está vendo logo depois de 2020, as ações passam a serem vendidas a faixa de R$ 7,00. Passando o período inicial da pandemia, as ações sobem. Chega a bater em R$ 13,00, mas não se sustenta. E desde então você veja ali que ela vem numa queda constante desde 2020 até agora 2022. Trabalhando ali, chegando a ter uma mínima de R$ 2,20 cada ação da Tecnisa. E hoje as ações aí sendo cotadas praticamente aí numa faixa aí de R$ 2,80, R$ 2,90. É mais ou menos o valor que ela está sendo cotada com base agora no último dia 15 de setembro, quando dá a gravação desse vídeo. Então por esse quadro aqui, você vê quando que a ação da Tecnisa teve o seu maior valor, quando que ela teve o seu menor valor e como que vem se comportando o preço das ações da Tecnisa nos últimos cinco anos. Tá então mais uma empresa analisada, mais uma empresa conhecida, a Tecnisa S.A. Tecnisa S.A. que também é uma das referências aqui no Brasil em termos de construção civil. E aí vimos aí os números, os números não muito interessantes aí. que é uma empresa que tem dificuldade para voltar a ser uma empresa lucrativa, né? E até porque ela tem uma história fantástica por trás dela. É praticamente 46 mil unidades construídas e vendidas ao longo de toda a sua existência. E como a gente sempre fala aqui no canal Selas Negra, a gente fica na torcida para o sucesso das nossas empresas. Por quê? Todas as empresas, elas são geradoras de emprego, são geradoras de renda, são geradoras de desenvolvimento e o que a gente mais quer é que essas empresas estejam pujantes, que essas empresas estejam em crescimento e podendo gerar todo esse desenvolvimento que o Brasil tanto precisa, pois através desse desenvolvimento é que as oportunidades acabam sendo ofertadas aí justamente para as pessoas na busca de um emprego, de uma qualificação de emprego com uma renda melhor, né? E também para quem acredita nas empresas e investe nas empresas esperando esse crescimento que merece mais do que nunca ter o retorno desses seus investimentos. Então a gente fica aqui na torcida para que a Tecnisa possa reencontrar o seu caminho e possa voltar a crescer, né? E você que é investidor, é investidor, então você analisa, vê os números das empresas e toma a sua decisão de forma consciente. Se vale, se não vale a pena, enfim, aí você decide em qual empresa que você pretende investir. e ir ao final de todo esse período aí que você possa, consequentemente, construindo o seu patrimônio para ter também uma vida cada vez melhor e uma vida cada vez mais digna, que é o que nós desejamos para vocês. Dito isso, bons investimentos para vocês!